As 16 seleções serão divididas em grupos de quatro e vão jogar nas arenas de Belo Horizonte, Mineirão, Brasília, Estádio Nacional Manegarrincha, Manaus, Arena Amazônia, Rio de Janeiro, Maracanã e Engenhão, Salvador Arena Fontenova e São Paulo Arena Corinthians. A competição olímpica masculina é disputada por jogadores até 23 anos, nascido após 31 de dezembro de 92, com exceção de três atletas sem limite de idade em cada equipe. O torneio começa no dia 4 de agosto, um dia antes da abertura oficial dos Jogos Olímpicos.